Yeah 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 yeah, Deus tambe Obrigado nosso pai, pai de todos nós Ele criou a Marvel, Marvel para nós São inúmeros heróis, heróis que estão aqui E agora ele descansa, o termo está ali 2018, ano da eleição Testão e discussão, ele sim, ele não 2018, Lula foi pra prisão Haddad não ganhou não, Jair presidente então 2018, era o Dória ou não? Fraudaram a eleição, é fake news ou não? Yeah, 2018, facada no bolso E os debates, estou indisposto Yeah yeah, Ciro e o SPC Yeah yeah, e a Marina Yeah yeah, o Daciolo é Yeah yeah, homem de muita fé Yeah yeah, eu gastei até Não deu certo né Meu patrimônio é Um Uh 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 Informationen Vota, Bolsonaro Cê tá longo, vota, élite 13, Miles Bolsonaro, mito, mito, votador de presidência Bolsonaro, mito, mito, presidência 2018, tchau museu nacional Perfeição militar, fim da gasolina Jusquenberg, vai ter que se explicar Presos na caverna, pra Marte um carro vai Copa na Rússia, feiticeiro Neymar Gira, Corre Tite, Canarinho Olha a queda, que sorriso Tchau pro Hexa, quer coxinha? Ou, rembapê, sou lindo, lindo, gato, gato Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau Bélgica, Bélgica, Bélgica Fomos mandados pra casa, quando que passa ressaca Felipe Neto, já chega dessa treta, né? Temos problemas maiores Vários games, muitos filmes Aqui tem, aqui tem Falsor João, de Deus, de Deus Afusador, escroto, libertadores Confusão, campeão Carrefour É verdade, foi muita maldade Tantos nomes que perdemos Vai Pass, que saudades Vai Pass, que saudades Vai Pass, que saudades Vai Pass, vai Pass Me Straight Deixa o seu like Se gostou, dê um trabalhão, ei Se inscreva no canal Não perca essa chance, ei Ano que vem tem mais Enquanto isso assiste os antigos Certeza que vai gostar Vou odiar Tantos nomes que vem Um contigo De tudo É verdade, vai passar Tantos nomes que cadies Que dá, porrada Vai Pass Me Straight Muita Eu Legenda por Sônia Ruberti